Que é como usar o WordPress e o BudiPress como ferramenta de concentração e distribuição de informações em redes sociais de forma a utilizar essa ferramenta para alavancar sua carreira. A palestra vai o entendimento do poder e origem das redes sociais até a integração e uso diário dessas ferramentas para alavancar negócios e ferramentas. No caso, o Frank Alcântara, nosso palestrante, é pai, professor universitário, engenheiro, blogueiro e ativista de software livre. Nos últimos 20 anos, tem trabalhado com a criação e divulgação de projetos de software livre em código aberto. Está escrevendo um livro sobre o uso de redes sociais para alavancar carreiras e negócios enquanto se dedica ao fomento de negócios utilizando software livre. Boa tarde. Eu vou começar a palestra pedindo desculpa. Hoje eu tive um monte de problemas de manhã, tive que ir a Paranaguá e acho que trouxe o pendrive errado, alguma coisa assim, então a gente vai fazer a palestra sem slides. Mas ela vai ficar interessante assim mesmo. A gente vai falar de redes sociais e a gente vai começar falando da coisa mais importante de redes sociais que é colaboração. Co-laboração. A palavra vem de labore, de trabalhar junto. Labore, colabore. Trabalhar junto, que é a coisa mais importante. Mas além de colaboração, a gente precisa também de duas coisas para ter sucesso em redes sociais. A primeira delas é a educação. E eu percebi que eu estou sendo muito mal educado, né? Eu estou sendo assim uma pessoa pouco sutil com vocês. Porque vocês todos me conhecem, já sabem o meu nome, sabem de onde eu vim, sabem o que eu faço, mas eu não conheço nenhum de vocês. Não conheço, não sei o nome de nenhum de vocês. Então, eu já viajei por muitos lugares, né? Eu estive num lugar chamado Nova York, vocês lá devem ter ouvido falar. Eu estive num lugar chamado Nova Delhi. Eu estive num lugar chamado North in Rio. Eu andei por aí, né? E num desses lugares, um guru me ensinou um truque que eu vou fazer com vocês. Quando você está numa sala muito grande ou com muitas pessoas, existe uma maneira de você aprender o nome de todo mundo ao mesmo tempo. E eu já fiz isso com muita gente. Já fiz na FESP aqui, na FESP aqui em Santa Catarina, com 1.500 alunos na sala e funcionou. Teria sido perfeito se uma das alunas não se chamasse Zuraika. Aí ficou difícil de adivinhar o nome dela, né? Zuraika é complicado. E um aluno meu que se chamava Rod Gleison. Rod Gleison, também não consegui adivinhar. Então, o truque é assim. Eu preciso que vocês pensem de como vocês gostariam de ser chamados, de como vocês são chamados normalmente. Mas, por favor, se você chamar Zuraika, Rod Gleison, ou algum nome pouco usual, tenta alguma coisa... Rod Gleison era problemático, né? Porque eu falei com ele, Rod Gleison não tinha outro nome. Como é seu nome? Rod Gleison da Silva. Não tem jeito, né? Esse não tem jeito. Mas, um outro nome. E vai ser assim. Eu vou contar até três. E todo mundo vai falar o seu próprio nome, ou como gostaria de ser chamado, Alto. Alto. Alto, realmente. Senão eu não escuto. Porque eu já tenho 46, o cara já não escuta bem, não enxerga bem. Então, é complicado, né? O truque já não funciona assim. Mas é no três. Então, vamos pensar na colaboração. E vamos todo mundo junto. Um. Atenção. Dois. Atenção. É no três, hein? Logo depois do três. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Olha, viu? Jorge. Marco. Beleza? Quem é que acredita que isso funciona? Levanta a mão quem acredita que isso possa funcionar. Ninguém, né? E por que vocês fizeram? Isso. Para não decepcionar o palestrante. Porque o cara que está com o microfone na mão pediu, né? Então, é assim. São duas coisas importantes. A primeira. A primeira coisa que eu falei para vocês foi sobre colaboração. Na hora que eu falei a palavra colaboração, todos os subconscientes dessa sala ficaram preparados para colaborar comigo. Esse foi o primeiro fator. O segundo fator é, eu estou numa posição de poder. Eu domino o microfone. Quem está na posição de poder também fala direto com o subconsciente de todo mundo. E a gente tem a tendência de obedecer. Não só vocês, eu, essa raça humana que infesta esse planeta, se comporta dessa maneira. Quem está com o microfone na mão e usa as palavras certas, detém o poder. Aqui eu fiz uma brincadeira com vocês com o nome. Mas a gente tem vários exemplos na história de pessoas que usaram isso para fazer coisas incríveis, como fazer pessoas se suicidarem. Centenas de pessoas se suicidarem. O processo é o mesmo. É esse processo que a gente usa na rede social para conseguir alguma coisa. A gente tem que se colocar numa posição de destaque, numa posição de poder, para poder obter algum sucesso, alguma coisa que a gente está procurando. Existem várias maneiras de fazer isso. Uma das maneiras de fazer isso é falar. Então, o William Bonner. O William Bonner, todo dia, às 9 horas da noite, se coloca numa posição de poder e fala para 180 milhões de brasileiros. O que ele fala ali, a gente, de uma forma ou de outra, filtra ou não, obedece ou não, em níveis diferentes para cada um. O objetivo de se usar redes sociais para se conseguir, por exemplo, um melhor emprego ou para se conseguir vendas melhores é esse. É conseguir se colocar numa posição de poder dentro de uma audiência que hoje a gente chama de rede social. E como é que isso começou? Isso é interessante também. Porque se a gente entender como começou, a gente entende exatamente onde a gente tem que ficar na rede social. Em 1963, um professor do MIT foi fazer uma série de palestras em Paris. A cultura, quando chegou na internet, é que deu origem a esse fenômeno que a gente está chamando de rede social. Então, se a gente quiser influenciar a rede social, claramente a gente precisa ser o hub. E aí, quem é o hub? É o cara que detém o poder. É o cara que contém a informação. É o cara que distribui essa informação. É o cara... E todo mundo conhece um hub aqui. Todo mundo conhece um hub. Se vocês pararem para pensar... Vamos na internet. Vamos tirar a internet da cabeça só um pouquinho. Todo mundo para para pensar. Todo mundo tem um amigo que conhece todo mundo. Todo mundo tem um amigo que foi o responsável por você conhecer fulano, por você estar trabalhando com ciclano, por você ser amigo de Beltrano. Todo mundo tem um hub da sua vida. E esses hubs, hoje, além do poder social que a gente tem, tinha, sempre teve na história da humanidade, têm a capacidade de gerar dinheiro. Isso, entendido? Vamos pensar em dois objetivos completamente impossíveis de serem alcançados por esse pobre blogueiro que vos fala. Eu pensei bastante, antes de fazer a palestra, num objetivo que fosse impossível, para eu poder mostrar para vocês como a gente consegue chegar lá. Então, eu quero sair para jantar com a Morena Bacarim. Alguém conhece a Morena Bacarim? Tem uma ali. Ela está fazendo um sucesso extraordinário nos Estados Unidos, na série V, né? É uma morena linda, carioca. Eu pensei primeiro nela, porque ela agora está na moda, né? Mas eu desisti. Porque, se a gente pensar em redes sociais, a Morena Bacarim é carioca. Eu sou carioca. O pai dela é carioca. Eu sou carioca. O pai dela trabalhou em televisão. Eu trabalhei em televisão. Então, eu conheço o pai dela. Pode não ser direto, mas eu conheço alguém que conhece o pai dela muito fácil, porque essa área é muito pequena. Então, a Morena Bacarim não vale a pena. É fácil. Aquela garota do transporte, dos Transformers, como é o nome dela? Aquela menina dos Transformers. Megan Fox. Tenho a pena dela que dói. Vocês sabiam que ela é pero de táctila? Ela tem um problema seríssimo, ela. A unha do dedão é mais larga que comprida. Agora que eu te vejo. A unha do dedão é mais larga que comprida. É uma coisa. Tem que ter pena dessa menina, não. É uma coisa. Então, Megan Fox. Como é que eu posso chegar na Megan Fox? Eu quero sair para jantar com a Megan Fox. Supondo que eu tenho dinheiro para fazer isso, né? Mas vamos... Um problema de cada vez. Primeiro, eu preciso conhecer a Megan Fox. Aí tem um caminho para a gente conhecer a Megan Fox. Eu preciso conhecer alguém que conheça a Megan Fox. Quem conhece a Megan Fox? Sem parar para pensar. Um hub. Tem um hub em algum lugar que conhece a Megan Fox. E aí eu preciso conhecer esse hub. Bom, aí eu fiz uma pesquisa. Essa noite. E com cinco minutos eu encontrei o cara que eu preciso conhecer para conhecer a Megan Fox. Também não é fácil. É o Kevin Bacon. Kevin Bacon, porque ele tem 30 anos de Hollywood. Já fez filmes dos mais diversos estilos. Então, ele certamente conhece a Megan Fox. Ele é o hub em Hollywood que eu preciso conhecer. Putz, mas eu não conheço o Kevin Bacon. Eu preciso conhecer alguém que conhece o Kevin Bacon. Daniel Filho. Putz, Daniel Filho conhece o Kevin Bacon. Trabalhou na Globo. Então, eu tenho como chegar no Daniel Filho. Mas eu vou dar uma notícia melhor para vocês agora. Eu sair com a Megan Fox é mole, né? Eu vou dar uma notícia melhor. Ele pode sair com a Megan Fox. Porque agora ele me conhece. Eu conheço o Daniel Filho, que conhece o Kevin Bacon, que conhece a Megan Fox. O caminho existe. Se a gente pensar para qualquer uma das possibilidades que a gente esteja procurando, o caminho existe. E esse caminho acompanha... Não, fica tranquilo. Esse caminho acompanha essa ideia de que a gente está separado por, no máximo, seis pessoas de qualquer outra pessoa no planeta. Como é que a gente descobre esse caminho? Bom, primeiro você precisa traçar um objetivo. Depois que você traçar o objetivo, você precisa vir ao contrário nesse caminho, até achar o hub. Serve para achar a Megan Fox? Serve. Tem dois problemas só que eu não consigo para sair com a Megan Fox. Só dois pequenos. O primeiro é dinheiro. Fiquei para os Estados Unidos. É caro. Los Angeles. A mulher deve ter um custo muito alto. O segundo é porque toda vez que eu falo isso, minha esposa me ameaça com valores e certas restrições. Eu sou obrigada a desistir. Mas é possível. O que é importante é possível. Então, para você se tornar um hub, essa é a parte importante dessa brincadeira, você precisa ter participação nas redes sociais como um todo. Então, você só tem participação em redes sociais se você produzir conteúdo. Não importa que conteúdo seja. Esse conteúdo só vai ter importância quando você traçar o seu objetivo. Então, se você quer arranjar um emprego, esse conteúdo tem que ter alguma relevância para o emprego que você quer traçar. Se você quer aumentar os lucros da sua empresa, esse conteúdo tem que ter alguma relevância com o negócio da sua empresa. Não precisa ser uma relevância muito grande. Um dos meus clientes aqui no Paraná tem uma campanha no Twitter há algum tempo já. Ele agora tem 17 ou 18 mil seguidores no Twitter. No Twitter tem três meses que eles estão com essa brincadeira, mais ou menos. 17, 18 mil seguidores, uma coisa assim. E as coisas que são postadas no Twitter não têm nenhuma relação direta com o produto dele. Mas são muito acompanhadas. E são muito acompanhadas porque aconteceu um fenômeno na rede social dele, que é o mesmo fenômeno que a gente vê todo dia na rua. Você está andando no meio da Avenida Paulista. Quem anda no meio da Avenida Paulista aqui? Bom, você está andando ali no meio da 15, né? Está andando ali no meio da 15, calçadão, aquelas chaves bonitas e tal. Daqui a pouco você olha, tem três caras parando, olhando para o teto assim. Se você parar para observar, daqui a pouco serão 15. Todo mundo olhando para o prédio para saber o que é. Também é uma reação instintiva. Funciona igualzinho na rede social. Você acha um Twitter, qualquer um, um tweet, qualquer lá, um twitteiro qualquer. Aí você fala assim, quantas pessoas seguem esse cara? Duas. Aí você não faz para nada, não vai. Ah, 50 mil pessoas. Pô, esse cara deve ser interessante. Aí começa a seguir ele. Aí é 50 mil e um. E aí esse fenômeno continua. Nessa empresa exatamente, com três semanas que estava lá, tinham cinco pessoas seguindo. Aí o cliente me ligou e disse, Frank, tu é uma besta. Não com essas palavras que ele é uma pessoa educada. Mas, Frank, tu é uma besta. Já tem uma semana aqui e tem três pessoas seguindo. Vamos tirar esse negócio de lá. Falei, não, de jeito nenhum, deixa esse negócio aí. 15 dias depois, tinha 1.800 pessoas seguindo. Falei, meu Deus do céu, o que houve aqui? Aí fui olhar. Uma jornalista, uma tal de Miriam Leitão, tinha passado a seguir a empresa. Sei lá por quê. Não conheço, nunca vi falar. Ouvi falar, mas não conheço. Porque ela estava lá, mais 1.800 pessoas resolveram. Se é interessante para Miriam Leitão, deve ser interessante para mim também. Aí fica lá. Também é um ato reflexo. Mas essas coisas só acontecem se a gente estiver lá e se a gente gerar conteúdo. Mas gerar conteúdo para a rede social hoje é um inferno. Vamos parar para pensar rapidinho aqui. Orkut, muito importante. Tem 70 milhões de inscrições de brasileiros no Orkut. Tem gente que tem dois, três. Eu tenho um amigo que tem 15. Mas tudo bem. Tem 70 milhões de inscrições no Orkut. Então a gente considera que tem 70 milhões de brasileiros no Orkut. Isso quer dizer que um em cada três brasileiros está no Orkut. Orkut, Facebook, Twitter. Falei os três mais famosos. O Twitter é interessante também. Proporcionalmente, 70% do Twitter é de brasileiro. Proporcionalmente. Os Estados Unidos tem 220 e poucos milhões de pessoas na internet. A gente tem 70 e poucos milhões de pessoas na internet. Desses 70 e poucos milhões de pessoas, 75% estão no Twitter. Não tem ninguém na nossa frente. Quem está mais perto dos Estados Unidos está com 45%. Quando a gente tiver mais gente na internet, a gente vai ter mais gente no Twitter. Então no Brasil, em ordem ainda é Orkut, Twitter, Facebook. Twitter tem um problema muito grave. O search no Twitter só dura quatro dias. Então ele é um emergencial, instantâneo e broadcast. É o único que a gente não tem controle nenhum. Você coloca lá e a coisa voa. Sozinho. De novo. Orkut, Facebook, Orkut, Twitter, Facebook, Facebook e LinkedIn. Falei quatro. Vocês devem conhecer mais umas vinte. Eu estou em doze. Acompanho três. Posto nas doze. Hoje nem todos os dias. Mas antigamente todos os dias. Mais para teste do que com objetivo pré-definido. Se bem que isso tudo que eu estou falando para vocês aqui eu usei. Não faz nenhum mês. Eu vou contar já. E como é que eu faço isso? Bom, você precisa ter um aplicativo concentrador. Meu aplicativo concentrador é o aplicativo concentrador de preferência de vocês. O WordPress. Então, eu sempre escrevo no WordPress. Sempre. E no meu WordPress eu tenho uma série de plugins que me permite que instantaneamente eu poste ao mesmo tempo no Facebook, no Orkut, no Twitter, no LinkedIn. E em qualquer outra que eu queira. Hoje eu estou postando em cinco ou seis automaticamente. Então, o truque é. Escreve em uma e posta automaticamente em todas as outras. Qual é o milagre? Um clique. Se você precisar de mais de um clique para postar nas redes sociais, a sua configuração está errada. Eu uso um outro concentrador também, além do WordPress. Na verdade, eu uso dois. Eu uso o Google Reader também. O Google Reader, como tem RSS, eu posso usar o RSS do Google para distribuir por essas redes sociais as coisas que eu não preciso escrever para, mas que eu quero que as pessoas acompanhem. Então, eu simplesmente compartilho no Google Reader, vejo, compartilho. E esse compartilhamento já sai tanto no meu blog, e aí do blog, sai para todas as redes sociais, todo mundo acompanha. Então, a gente usa o WordPress como concentrador. O WordPress é uma plataforma de desenvolvimento elegante e estável, suficiente para você hoje poder testar plugins sem muito medo. Lá no começo, não sei quanto tempo vocês estão mexendo nisso, mas lá no começo, quando a gente instalava um plugin, junto com o manual de instalação do plugin, vinha uma prece. Você rezava, instalava um plugin e eventualmente corria, porque tinha perigo de explodir. Agora não. Hoje você, do 2 e 6 para cá, ou do 2 e 2 para cá, a coisa melhorou muito. Esse 3 é de uma estabilidade inacreditável. Você instala o plugin e o plugin faz a coisa que a gente menos espera, quando a gente pega uma coisa assim. Funciona. A maioria deles funcionam e sem grande problema. Como eu sou desenvolvedor, eu não tenho muito medo de instalar, mas eu aconselho a vocês que instalem, mesmo os que não são desenvolvedores, simplesmente instalem os plugins para ver que eles vão funcionar. Quais? Tweet Tools. Esse é fundamental. Tweet Tools. Por quê? Porque o Tweet Tools permite que a gente faça duas mágicas que são importantíssimas. Primeira, tudo que a gente posta sai no Tweet automaticamente. Isso é muito bom. Segundo, você pode configurar ele de forma que, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, ou quando a esposa estiver com algum problema, o que você postou no Twitter saia no seu blog como se fosse um artigo com um resumo. Então, eu estou, porque eu estou em transição de emprego, eu estou há três meses sem postar nada no meu blog, mas toda semana tem um artigozinho no meu blog, esta semana no Twitter. E foram as notícias que eu li no G-Reader, compartilhei no G-Reader, não fiz mais nada, só apertei o botãozinho de compartilhar. Elas foram parar no Twitter e o Twitter Tools trouxe de volta para o blog como se fosse um anúncio, ou como se fosse um artigo. Então, o meu blog está ativo sem eu fazer nada nele. Então, o Twitter Tools, sociable, acho que é assim que se pronuncia, sociable for WordPress 3.0. Esse faz o contrário. Esse permite que você coloque uma barra no fundo de cada artigo, com as redes sociais que você quer que as pessoas que leiam o seu blog compartilhem aquele artigo. Então, esse você começa a usar as pessoas a seu favor. Ganhar dinheiro na internet, todo mundo quer saber como é que se ganha dinheiro na internet. Eu ainda não ganhei dinheiro na internet, mas eu sei exatamente o segredo observando as pessoas que ganharam dinheiro na internet. Estou pensando até em escrever um livro, O Segredo de Ganhar Dinheiro na Internet. Como é que se ganha dinheiro na internet? Não sei se vocês já pensaram nisso. A gente ganha dinheiro na internet fazendo os outros trabalharem para a gente. Toda vez que os outros trabalham para você, você ganha dinheiro na internet. Quem começou esse negócio de rede social, todo mundo fala do Orkut, que era engenheiro do Google, e graças a Deus eles usaram o primeiro nome dele, Orkut, porque o segundo nome dele é impronunciável. Nem no idioma dele as pessoas conseguem pronunciar aquele nome. Não foi assim que a rede social começou na internet. A rede social começou em 98 com o Google. O Google, o algoritmo de busca. O que o algoritmo de busca do Google faz? Sempre fez, do começo. Ele usa a sua opinião, sua, dele, dela, sua opinião, para indexar, para classificar os links. Desde o começo, essa ideia foi totalmente social. Na época, o pessoal não pensava, mas esse era o segredo deles ganharem sucesso. À medida que a internet crescia, mais gente trabalhava para eles, melhores ficavam o algoritmo. Facebook. Vamos lá para a rede social agora direto. Qual o segredo do pessoal do Facebook ganhar dinheiro? A quantidade de pessoas que estão lá trabalhando para eles ganharem dinheiro. Então, colocar um plugin como social, social é bom, acho que é isso. Aí eu fiquei sem... Depois eu procuro aqui e mostro para vocês. No site de vocês, é uma chance no blog, é uma chance de fazer com que as pessoas que leem o seu blog trabalhem para vocês. O quanto vai ser isso? Vamos dimensionar. Como eu falei para vocês, eu mantenho o blog mais profissionalmente do que... Quer dizer, mais para entender o fenômeno blog e o fenômeno internet do que para ganhar dinheiro com ele. Lá em casa, todo mundo tem blog. Eu, minha esposa, meu filho de 8 anos e o papagaio. Todo mundo tem blog. Todo mundo bloga. Inclusive o papagaio. Todo mundo bloga. Mas tem algumas coisas interessantes. Meu blog... Blog para ter sucesso, você precisa ter um tema. O tema do meu blog é as coisas que o Frank gosta. O blog é meu. Então, não tem muito sucesso. Eu falo lá de WordPress, falo de PHP. Nem todo mundo gosta das coisas que eu gosto. Falo de WordPress, falo de PHP, falo da Megan Fox, falo de astronomia, falo, enfim. Falo dessas coisas. Tem 1.200 e qualquer coisa, artigos no meu blog. Meu blog dá 1.500 page views por dia. Minha esposa tem um blog de artesanato. Tem 70 artigos. Dá 1.500 page views também. Então, dependendo do que você escreve no blog, vai ter mais ou menos sucesso. Eu tenho um artigo no meu blog. Só um artigo que é campeão de audiência. No ano passado, eu tive 600 mil page views no blog. Esse artigo teve 420. Não, eu não. Eu aino...